Acabou o carnaval, tá todo mundo vivo? Esses dias pós carnaval são dias que ninguém quer fazer nada. Tá certo que todo mundo diz que o ano só começa depois do carnaval, mas não vai ser antes do próximo final de semana com certeza. Do mesmo jeito, às vezes você tem que fazer alguma sobremesa ou só quer comer uma coisa delícia, mas não tem nem paciência, nem força de vontade pra fazer nada muito complicado. Então hoje eu vou ensinar a fazer duas caldas super fáceis que você pode servir com sorvete e fingir que você fez uma sobremesa. Então vamos ver calda de morango e de caramelo. A de morango foi bem fácil, afinal é só colocar tudo numa panela e ferver. Agora a de caramelo... é a mesma coisa, é só ferver tudo junto. E aí Agora você pode servir com alguns tipos de sorvete. fazer um buffet de sorvete e fazer um buffet de sorvete na tua casa. Ou você pode ir um passo além e usar essa receita pra fazer o Waffles e incrementar a tua sobremesa. Que comece o ano oficialmente, então assina o canal, dá um like e volta sempre. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho